Salve galera, Talmal Games na área. Um feliz ano novo para vocês que estão acompanhando o meu canal aí. Esse é o primeiro vídeo do ano de 2021. Para você aí, muita paz, muita saúde. Que você continue aí na família Talmal Games. Esse ano teremos novidades aí no nosso canal. E gostaria que você participasse dessas novidades aí. Teremos mais vídeos durante a semana. E um vídeo por semana respondendo as suas perguntas. Ok? Então vamos lá para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é algumas dicas. Está aí o evento da mãe da morte. Talvez você já tenha visto aí. Talvez você não participe. Mas eu vou fazer algumas dicas aqui. Que talvez sejam importantes para você. Ok? Vamos lá. Não esqueça de deixar o seu like. E compartilhar o vídeo. Beleza? Então vamos lá. Está aqui. É um evento semanal ou quinzenal. Praticamente é quinzenal. Temos esse aqui. O último rei. O desafio é da mãe da morte. A gente sabe que tem alguns prêmios. Está aqui a primeira posição. É complicado chegar aqui. Tem um avatar aqui. Bom. A premiação. É uma premiação razoável. De experiência. 10 mil vezes 80 mil. Experiência. Mas você pontua além aqui. 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 Até a... Todo mundo ganha. Porque são 10 mil. Posição 10 mil. Eu geralmente fico entre as... Os 200 primeiros colocados. Então se você ficar também igual a mim. Ou antes. Melhor. Melhor qualificado. Você terá isso aqui. Praticamente 16 mil experiências. 5 horas de recrutamento. 5 horas de cura. Não é nada mal para um evento. Que você vai gastar pouco. Eu... O nosso canal aqui. É um canal que mostra. Que você pode ter sim. Sucesso. Jogando. Sem gastar nenhum dinheiro. Você tem 10 chances. Está aqui a minha 10 chances. E... O que você pode fazer. Para melhorar. O desempenho nesse evento aqui. Certo? Tem um bônus de ataque. Né? Está aqui o bônus de ataque. Eu tenho... Um aqui para usar. Para mostrar para vocês. Temos aqui também. É... Essa mistura fortificada. Que eu vou utilizar uma para também mostrar aqui para vocês. Para vocês terem um panorama. É... De como funciona. Está aqui. Né? Eu estou com... Puxei todas as minhas tropas. Por quê? Você tem que estar com todo o seu... O seu... Exército na base. É... Aqui tem... Na minha aliança. Eles deixaram... É... Aqui na nota. Alguns detalhes. Né? De tropas. É... E eu vou dar essa dica para vocês aqui em primeira mão. É... Deixa eu ver aqui. Tropas, bandeiras, contagem... Ah, está aqui. Apocalipse. É... Não está mais. Tiraram. Eu queria mostrar para vocês aqui. Eu não salvei. Mas tinha aqui uma... Uma... Tinha uma dica aqui. Maneira aqui. Mas... Tiraram. Não tem problema. Vamos aqui. Deixa eu ver se tem aqui nas mensagens... Para... Tem uma galera aqui que deixa... Deixa eu ver aqui. Tem um jogador aqui. Do meu reino. Que ele deixou uma dica aqui. Vou ver se... Se está aqui. Se o vídeo ficar um pouquinho grande, galera. Ó. É... Você pode dar uma corrida aí e acelerar. Beleza? Ele deixou algumas dicas aqui. E eu quero... Ah. Aqui, ó. Ele deixou aqui. Beleza. É... O tradutor, às vezes, não ajuda. Mas ele deixou aqui. Mãe da perdição. Sem a primeira fila. Ele está dizendo aqui que... A linha de frente, zero. Aí... É... Irão grifes sem primeira linha. Primeira. É... Um em cada linha no meio. Preencha a última linha. Prefira atiradores de mais alto nível. Então ele está dizendo aqui... Que para ele... Funciona assim. Mas aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem a questão de tecnologia. A tecnologia dele, de longo alcance, deve ser muito boa. Então, para ele, aqui é o ideal. A gente pode até fazer um exemplo aqui de ataque com esse aqui. Linha zero. Linha zero. Linha primeira, linha zero. Linha do meio. É... Um de cada soldado. E... A linha de fundo, só atiradores. De alto nível. Vamos fazer um teste de cada um dele aqui. Vamos ver. E você vai tirando aí as suas dúvidas. E vendo qual é a sua melhor preferência. Eu, geralmente, jogo automático. Boto automático. Sem bônus, sem nada. E mando ver. Então a gente vai fazer assim. A primeira... A gente vai colocar... Sem bônus de ataque. Sem substância fortificante. Eu vou botar... Uma linha... De... Igual a essa aqui dele. Né? E uma linha que eu utilizo. Beleza? Que é a UU automática. E... Depois... A gente vai fazer... Com bônus... E com fortificante cada um. Só para vocês verem. O vídeo pode ficar longo. Mas... Paciência. Vamos lá. Primeiro... Vou mandar a minha... Toda a minha tropa. Certo? Sem fortificante. Sem bônus. Sem nada. Vamos lá. Tá aqui, ó. Automático. Ele escolhe os mais... Os mais fortes. E... Bala. Ó. Todos os zumbis. Todos os mais fortes. Vamos ver qual vai ser a pontuação. O ideal é você sempre curar após... Cada ataque, tá? Para você... Não ficar... Sem nenhum daquele soldado que está ferido. Ah lá. Já deu o ataque. Vamos ver aqui. Deu 15.9. Agora mesmo. Vocês estão vendo aqui. Ganhei aqui, ó. 7.000 de experiência do personagem. 15.000. Beleza. Agora. Vamos fazer... O... Vamos curar, né? Vamos curar. Como eu falei para vocês. Que você sempre tem que curar o soldado. Olha lá. Quase 800k. Olha. Fere bastante. Então, aí se você não curar... 24 minutos de cura. É o que eu falo. Se você não curar... Não vai dar a mesma... O mesmo percentual. Beleza? Então, agora. Vamos fazer o comparativo... Do que ele fez aí... Seguindo a dica do camarada lá. Que é o cobra. Ele falou sem nenhuma linha de frente. Então, você vem aqui. Tira toda a sua linha de frente. Tirei, zerei. Linha do meio. Você vai botar apenas um de cada. Então, bota um. 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 Lembre-se que o zumbi é linha do meio. Então, vamos deixar o zumbi total. Né? O zumbi eu vou deixar total. E a linha de fundo ele pediu para colocar... Somente... Nossa... Só atiradores. Bom. Vocês estão vendo aí... Que vai dar... Menos poder, né? Ó. Deu. Tá dando aqui 960. Vamos ver, né? Tem mais atiradores aqui. Vou botar todos eles. Vamos botar... Eu vou seguir a receita do bolo. Certo? Tá dando aqui... Um milhão e seis... Quase um milhão e seiscentos. Vou botar um de cada aqui. Botei um de cada da linha... Então, tá aqui. Nossa tropa. Zero linha de frente. Linha do meio. Um de cada. Opa! Aqui eu já tava... Já ia moscar, ó. Um de cada. Galera, pra encher... Vamos fazer o seguinte... Vou botar tudo aqui, ó. Canhão. Canhão eu vou botar. E vou botar aqui também. Beleza? Ah, a gente tem pouca... Poucas... Vamos ver qual é que vai dar. Então, recapitulando. Na linha de trás eu botei atiradores, botei o canhão laser e o flamejante. Vamos ver qual é que vai dar aqui. Beleza? Partiu. Vamos ver qual é. Vamos ver qual é. Se o vídeo ficar grande, falo de novo, acelera aí, nesses três pontinhos aí, vocês tem como acelerar e ver o resultado. Mas, quando é dica, eu assim, uma dica como essa, complexa, eu acho que vale a pena você assistir o vídeo todinho na íntegra. Pra você tirar a sua dúvida. Beleza? Vamos lá, ver qual foi o resultado que deu. Deu menos. Deu quase um ponto a menos. Então, na minha opinião, eu não usaria a tática dele porque eu te falo qual é a diferença. A diferença é a tecnologia. A tecnologia dele pode ser superior, então, por isso, ele consiga mais. Então, pra não perder, a gente só tem dez tentativas. Eu vou usar a minha. Primeiro, vamos lá, curar. Lembrando pra você que tá aí, que caiu de paraquedas aí, esse aqui é o canal Taumau Games. Nós aqui estamos falando sobre o jogo, do jogo Ace of Z, né, origem, né, então, tem um playlist aí no canal que fala sobre, tem várias dicas sobre esse jogo. O jogo é o jogo que eu estou dando atenção agora maior e eu estou tirando dúvidas, se você tiver, se você que não é inscrito ainda aí, se inscreva no canal, dê aquela moral aí, né, porque essa moral é importante para o desenvolvimento aqui do nosso jogo. Tá um pouquinho lento, porque o sistema, vou explicar pra vocês. Toda vez que tem algum evento, né, geralmente, o que acontece? O servidor fica muito pesado. Então, nós já vimos aqui o meu ataque primário aqui e ele dando sem nenhum bônus. Então, vamos primeiro usar aqui, vamos aqui na nossa internet, tá, é porque muita gente jogando, matando, então vamos lá, primeiro eu vou usar aqui o meu bônus, vamos botar aqui bônus de ataque, beleza? Eu tenho um bônus de ataque de 1 hora, isso aqui você consegue através de eventos, de premiações, tá lá, vou fazer um ataque aqui na mãe da morte aqui, agora com o bônus de ataque ativado, certo? Vamos ver, o meu primeiro deu 15.9, agora com o bônus de ataque, vamos ver qual vai ser o resultado. Minha internet é boa, galera, isso aqui é a questão do servidor que tá... Vou aqui usar o automático, que eu prefiro, porque no meu automático aqui, ó, ele dá 3.894.000 de ataque, então, qualquer formação que eu faço aqui não tá dando isso aqui, então eu mando mais forte. vai dar 15 segundos, ela pode estar em qualquer lugar do mapa aqui, vai dar 15 segundos, então são 30 segundos, e de volta. Atacou, vamos lá, aí, beleza, então lá, de 15.9 foi para 17.3, uma boa, um bom aumento, então, o bônus, ele realmente te dá um poder a mais, um gás a mais, se você já tem uma tropa definida, com bônus, você já sabe que a pancada fica mais forte nela, então você vem aqui, cura suas tropas, né, você sabe que o bônus ali é de uma hora, então você tem que ser rapidinho, suas tropas todas tem que tá na sua base, recolhidas, né, uma coisa que eu dou dica aqui pra você, aqui, pra quem tá assistindo o vídeo todo, nunca deixe de fazer sua pesquisa de longo alcance, melhores tropas pra você atacar, longo alcance, então, faça, treine tropas de longo alcance e pesquise somente sobre longo alcance, assim você vai ser o cara, beleza, já curei, voltei aqui, já vimos agora, com bônus subiu um percentual bom, agora eu venho aqui mais o bônus, aperto aqui no bônus, e vamos botar a mistura fortificada, a mistura fortificada que eu vou utilizar, galera, é de 10%, se você quiser gastar mais, você pode usar de 30%, beleza, não vou usar, vou só botar aqui 200 de ouro, porque aqui você só consegue com ouro, não vou gastar mais, tem bastante ouro aqui, tem, mas é pra outras finalidades, não é pra esse evento, beleza, tá lá, meu bônus tá ativado, olha lá, ele tá ativado, ele tem tempo? Tem, olha lá, 8 horas, então, se você tiver num evento que você, ele serve aqui, ó, aumenta todas as tropas de ataque, uma hora cada vez, contra a mãe da morte e punho de ferro final, então, só serve pra esse evento, então, vamos lá, vamos atacar e vamos ver qual é, tenho 7, tô em minha classificação ali, depois a gente dá uma olhadinha, automático, minha tropa selecionada automaticamente, então, vamos lá, vamos ver qual é que vai ser, no finalzinho do vídeo, pra você que ficou aí até, eu vou ter aí o momento do salve, tá, algumas pessoas têm pedido aí pra dar um salve, então, após esse vídeo aqui, vai ter lá o momento do salve lá, pra galera que ficou até o final, beleza? Tá lá, vamos ver aqui qual é a variante, se foi positiva, galera, ó lá, positivaça, então, a minha tropa, primeiro ataque foi sem nada, com 15.9, a segunda com bônus de ataque, deu 17.3 e com a fortificação, o bônus foi mais um mega de poder aqui e aí você vê agora que a minha classificação, ó, tá lá em 168. Espero que o vídeo de hoje tenha te esclarecido aí qualquer dúvida, deixe aí nos comentários se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo, galera, tal mal se despede, até a próxima, fui! E aí, galera, você que ficou até o finalzinho do vídeo, é hora do salve, depois a gente vai tá deixando aí, fazendo uma vinheta, maneiria, pra gente fazer a transição, mas como o vídeo ficou longo hoje, tô aqui partindo direto. Vocês podem observar que eu vejo todos os comentários e respondo todos. Se você, ó, tá tudo respondido aqui, ó, como faz... o pessoal tá perguntando aqui, como fazer três ondas? Eu respondi, foi o Carlos Magno, tá aqui o Roger Niek, Niek, aquelas horas VIP, aqui servem, tá aqui, ó, já ali, já respondeu, aqui, ó, outro jogo que eu já participei, que foi do, esse, Lorde Mobile aqui, ó, valeu uma boa dica, aqui também foi de um que a gente, Last Império War Z, que eu não jogo mais, a gente tem bastante vídeo aí, tá aqui, ó, que é do Days of Z, esse jogo que a gente aqui, o José mandou há cinco dias atrás, mais uma boa dica, tá aqui, ó, que é o Invencível, tá aqui o José também falando, eu respondo tudo, galera, mas é a hora do salve, e o salve de hoje vai para o Freitas, manda o salve, ele mandou aqui, ó, OGS HHF1, eu não sei o que significa se, tá aqui, ó, o vídeo, Freitas, tá aí, ó, você é da OGS, tamo junto aí, ele mandou uma semana atrás, aí eu disse aqui, ó, próximo vídeo, seu salve estará aí, tá aqui o salve para você, Freitas, espero que você tenha gostado aí, caso você também queira receber um salve aqui do Taumau, é só você deixar aqui nos comentários do vídeo que você gostou do último vídeo, tem bastante vídeos aqui, ó, sobre os jogos, então se você, ó, tá aqui, ó, manda um alô para a Aliança e meu nome é Fernando Oliveira, aí, ó, Fernando, manda um alô para a Aliança e o meu nome é Fernando Vieira Oliveira, tá aí, ó, aqui, ó, manda um vídeo, super dicas, Mãe da Morte, ó lá, ele vai ver aqui, eu vejo todos os vídeos, eu vejo todos os comentários, galera, se você mandar um comentário aqui, pode ter certeza que eu vou estar lendo e vou estar respondendo, até o próximo vídeo, um forte abraço, não se esqueça, compartilha o vídeo, né, dê o seu like, o like, galera, é assim, começou a assistir o vídeo?